Coletiva de Imprensa Hoje, de Bogotá, trouxe detalhes sobre a Assembleia Extraordinária do Conselho Episcopal Latino-Americano, que começa amanhã e vai até o final de semana. Nesta terça, durante o encontro, haverá a bênção da nova sede física do CELAM em Bogotá, na Colômbia. A presidência do CELAM informou que sairá brevemente um documento sobre propostas pastorais voltadas à Igreja Latino-Americana e do Caribe. Dom Miguel Vidarte, presidente do CELAM, disse que o Conselho Episcopal já tem redigido o documento. Segundo Dom Miguel, o texto se encaminha para ser aprovado até o fim de julho, enviado na sequência ao Papa Francisco. Presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano afirmou que, ao ser aprovado, o documento será publicado em espanhol, português e inglês. O novo texto, redigido pelo CELAM, apontou a sinodalidade como essência de Igreja. Dom Miguel fez questão de dizer que o processo do sínodo, que está sendo finalizado nas dioceses do continente neste meio de ano, será levado às 22 conferências episcopais nacionais e, depois, uma síntese será entregue ao Conselho Episcopal Latino-Americano. Segundo a presidência do Conselho, a experiência da Assembleia Eclesial realizada no ano passado terá peso, tanto no processo sinodal do continente, quanto no novo documento de propostas pastorais do CELAM, a ser aprovado e enviado ao Santo Padre. Dom Miguel Vidarte completou dizendo que a nova sede física do CELAM em Bogotá será destinada a serviço das 22 conferências episcopais da América Latina e do Caribe, onde poderão ser realizados desde retiros a convenções. Três brasileiros estão presencialmente ao longo desta semana em Bogotá. Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, Dom Odilo Pedro Scherer, vice-presidente do CELAM e Dom Joel Portalamado, secretário-geral da CNBB.